O que fazer depois que o cliente assina um contrato com o meu escritório? Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, criador do Advocacia Simples, e esse é o nosso tema de hoje. Antes de começar, eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo com pelo menos duas pessoas que possam gostar. Assim você me ajuda a expandir a minha mensagem e ajudar ainda mais pessoas. Posso contar com você? Obrigado e vamos em frente. Então, quais são os passos que você deve tomar depois que o cliente assina o contrato com o seu escritório? Seja um contrato contencioso, seja um contrato de consultoria, enfim, qualquer tipo de contrato que um cliente assine no escritório. O que você faz quando esse cliente entra e de fato vira seu cliente? É uma dúvida muito comum e aqui no Brasil a gente não tem uma padronização de atendimento. A gente não tem um procedimento padrão no momento da entrada. Muitos escritórios americanos têm o que eles chamam de onboarding process. O que é isso? O procedimento é a série de atos que acontece com o cliente logo depois dele assinar o contrato. O que a gente geralmente faz? Olha, não existe um padrão. Muitas pessoas ou mandam e-mail ou começam a trabalhar direto, ou ligam, ou mandam um WhatsApp depois. Enfim, o ideal é que você determine um padrão. Que você faça, por exemplo, um e-mail de boas-vindas explicando como funciona o escritório, de que formas ele pode entrar em contato, quais são os prazos de atendimento, como ele pode entrar em contato se for uma emergência, se seu escritório tem sistema ou não, de quanto em quanto tempo ele recebe feedback. Tudo isso é importante do seu cliente saber, mas você precisa ter isso definido. Você precisa criar esses padrões de atendimento para envio assim que seu cliente fecha o contrato. Eu não vou dizer que o meu modelo é perfeito, não. Eu ainda peco um pouco nesse início, principalmente nesse prazo de envio. Mas é importante que você defina o passo a passo, que você defina as regras. Quando um cliente entra no seu escritório, é mais ou menos como quando uma pessoa começa a trabalhar para você. Ele tem que saber as regras, tem que saber como ele vai entrar em contato com você, tem que saber realmente como essa relação vai funcionar. Por isso é importante você definir as regras, é importante você definir o seu procedimento de entrada, você explicar para ele como funciona, porque ele também não vai poder chegar lá na frente e se decepcionar eventualmente com o serviço. E por outro lado, isso também te obriga a manter um padrão de atendimento, que é uma coisa importantíssima e a gente pode falar no próximo vídeo se for do seu interesse. Comenta aqui embaixo se você quiser. Mas é importante que você tenha esse padrão, é importante que você tenha esse procedimento para você informar ao seu cliente, para deixar todos os pingos nos is e para não ter decepções de nenhuma parte, nem sua, nem do seu cliente. Porque a grande fonte de decepções é quando o cliente tenta forçar barra, ou quando você não atende o cliente da forma que ele espera. Por isso, se você definir assim que o cliente entra, como vai funcionar esse relacionamento daqui para frente, é muito provável que você tenha um relacionamento saudável e duradouro com ele. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Coloca ela em prática agora e a gente se vê na próxima. Até lá!